Boa tarde professores e professoras, é com muito carinho, com muita satisfação e tenho que nós aqui, aqui dentro do TEC, preparamos esse momento de enganamento pelo TEC, no dia 2022. Nós temos vários desafios para o TEC, uma noite já está começando, é muito prensado e eu gostaria de dar umas vindas a todos e apresentar aqui a equipe do professor Celso, que é o responsável do TEC, que é a TEC, o Diego Marcelo, que é o TEC, eu estava com a fórmula, que é uma fórmula motivada, mas ela gostou do TEC e o Marcelo, que está aqui do meu lado, que é a pessoa que vai estar mais próximo de vocês, que vai fazer mais acertados e encaminhamentos. Então, hoje o selo da nossa conversa, do nosso ativado é exatamente esse, os encaminhamentos para que eles vão emitir. Depois o Marcelo vai falar de gente aí com vocês. Eu sou professora Adriana e estou na coordenação dos estudantes. Eu estou aqui na sede, incluindo o EduTEC, então é importante destacar que o EduTEC, ele tem duas grandes frentes, ele entra como programa de aplicação de jornada escolar e como componente curricular, o componente curricular do novo ensino médio e também componente curricular no ensino fundamental das escolas em tempo integral. Os nossos estudantes, eles estão cada vez mais conectados e imersos nesse universo. Então, nós temos esse desafio pela tecnologia, ela está, pela tecnologia sem volta. Então, nós temos que nos preparar para enfrentar isso. Só que como que a gente enfrenta? A gente tem que conhecer, a gente tem que se preparar para fazer isso. Por isso que a gente está aqui para dar todo o apoio para envolver essas atividades ao longo desse ano. Então, é importante a gente ver para vocês, são fundamentais, os professores que são fundamentais nesse processo. Toda mudança tira a gente das zonas de conforto. Então, a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa nos colocar em exposição, em aprender, em discutir e aí enfrentar o que a gente tem aí. Eu aprendo, por isso que a gente está sempre aqui, para poder dar todo o apoio que vocês precisarem. O Marcelo vai colocar depois direitinho, né? Todo o tempo. Como a gente vai organizar todo esse processo. Então, eu gostaria de... Só uma mensagem assim para vocês que nós, nós professores, nós temos que construir pontes, né? Em danos. Então, é a partir daí que a gente vai iniciar todo o processo. Então, o Marcelo vai falar com vocês de como a gente vai proteger essas atividades, de como a gente vai desenvolver essa estrutura de aula em nossos estudantes. Eu tenho um dia a agradecer a participação de todo mundo pela live, né? Acho que sempre é muito legal ver o professor, que pode sempre tentando participar com a gente. A gente, como professor, né? Sem quando a gente termina uma aula, sem perguntar se tem alguém mais dúvida. Tem muito tempo. É uma sala quieta, sem paz, que a gente não conseguiu atingir o nosso objetivo, que é tocar o nosso estudante. A gente viu tantas dúvidas que vocês colocaram. A gente também assinou positivo, muito preocupante, né? Porque a gente se planejou. E a gente tem muitas dúvidas ótimas. Que bom! Porque a gente tem um monte de professor que está disposto. Muitos professores que querem ensinar um conteúdo tão legal quanto eles. Principalmente novo, né? Tem muitas classes que é o pensamento computacional. Também a gente está aqui também é um motivo super humano. É muito legal ver muitos professores produtivos, gente que está tentando se organizar e se reinventar. Eu disse que não é móvel, professor que não tem uma competência nenhuma. Mas, na verdade, querido um joão que está em seguro, às vezes. E, por mais, mesmo assim, está super prático, tentando fazer as coisas acontecer. Parece que é muito legal mesmo, né? Pra mim, sim, fica o meu agradecimento de estar aqui, logo de cara, assim. Porque a gente vai, de fato, formar vocês juntos junto com os alunos. Gente, o nosso objetivo é deixar nenhum professor sozinho. E é um vídeo da live exatamente esse. Prazer em vocês junto com a gente, tá bom? E... Vamos começar, então, a apresentação, né? Muito bom. Então, acho que agora vamos começar sozinho aqui, tá? Os meninos vão sair. André também. E a gente vai também abertar esse programa de aula aqui pra participar com a gente, tá bom? Boa. E aí, vamos lá. Eu acho que vocês começam aqui pela minha cabeça. Seu programa de aula aqui é a uma maneira de fazer a victory? Não, é. E aí? Eu acho que vocês começam com a gente aqui vai aqui. Eu, vamos lá. É? O que é isso aí? A gente agora aqui vai voltar para a história de todos os meus sites, também, orientando agora a gente, também. Essa eu acho que é a verdade. A gente fecha claro que isso é que começa a falar com os outros. Então, eu vou te chamar as retributas sobre as ações no YouTube. E aí, para a ideia que o nosso principal, que vai salvar a gente, é passar encaminhamentos para vocês, nós estamos aqui no nosso grupo visto assim, eu não vou deixar já, né? Eu vou te chamar as muitas pessoas que eu jestem aqui hoje e eu deixei um instalação dos vídeos. E então eu fiz isso aqui, nós vamos falar com meus outös aqui. Eu vou te chamar, e eu vou te chamar assim, eu vou te chamar. Eu vou te chamar pra você aqui! Eu vou te chamar de câmercia do eu, que você sabe. Eu vou te chamar de câmercia de acessão do que é assim, eu vou te chamar de câmercia dos meus deus. Eu vou te chamar a com um pouco a de câmercia dos meus deus eus, então eu vou te chamar o quanto a duas. O que é isso? 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 e também a equipe a limpeza bem, a maior de uma supermercantilha que o nosso site devem entender o sombrem. O que é isso que você quer dizer que não tem. A maior pressão é a primeira pressão. Isso é um nome do seu nome, então eu vou tentar fazer um nome em uma equipe de limpeza. Em uma equipe de limpeza, então eu vou dizer que a equipe do mesmo que você não está com o sistema de limpeza, então eu vou dizer que não está com um sistema de limpeza. Eu vou dizer que não está com um tipo de limpeza, O que é o que é o que é? O que é isso? O gritos aplicativo é externo, em especialidade com a contribuição de tudo times. E isso foi eu fal offen da parte. Isso é Hill O que ela diz mais no postulado no senhor on jalapéu. O que você tem que aprender também? Mais uma coisa que éریai. E oislado sobre uma parte de o estado. Isso é o meu devido ser pretty présteco, que o myelos são beta-� 출ítico. Sim, 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 sim. 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 e o especial para os seus pensamentos, é assim que já estou aqui na cidade dessa cidade. Vocês são esses quastes, vocês estão no nosso site. Mas vão maior respeito para os seus pensamentos. E a gente que conhece mais ou menos, a coluna que você entende. O seu trabalho de tecnologia, o que você tem que falar com essa logística? Quanto mais o que você acha que vocês acham, os seus pensamentos do seu! Uma das muitas centenas de estudantes. O que é que a gente não pode fazer isso mesmo? Muito bem, senhor. a atividade que eu já fiz para subsfazer é super natural. A gente conversar a entender o que o menor espera da gente também. Acho que tem um acontecimento muito legal, mas você fala assim, o estudante, o que você espera para ele? A gente sempre... A gente já vai começar a ver que muitas vezes a gente já está pensando como muito, muito, mas não é o que eles estão nos esperando. Muitas vezes a gente pode adaptar com elas. Às vezes, é isso que a gente tem que aprender, e a gente já fez esse relacionamento de várias pessoas, vamos dizer, só aqui, por exemplo, quando eu estou a aula de automação, de hipótica, então, esses estudantes eram assim, várias juntas, eu quero fazer uma opção, um vazio, enfim, muitas coisas, às vezes, nem cabe a gente, mas, por exemplo, a gente se preta essa curiosidade para a gente ver o que é longe, o que é perto, a gente está na hora do desejo da cidade de aprender. Então, quando ele passa pelos dependendo da coisa nova, o controle do que fala é muito melhor, a gente consegue ser muito mais acertido. Então, é muito importante a gente começar a emergir e conhecer o nosso estudante também. Então, é um controle ético muito importante. A gente fazia com a velha, então a gente começou. Então, às vezes, tem escolas que têm grupo de trabalho, que têm laboratório, e, por isso, a gente vai pensar em algumas utilizações, mas tem escolas também que não têm companheiro, e como é que a gente está trabalhando, como é que a gente está trabalhando, e como é que a gente está trabalhando com essas questões? e é uma obra de saúde, um pouco tão bon Gilberto. Ah, olha, se já tem que ficar com a carrera de forma essa, mas eles vão compreender muito bem, o meu tempo, porque eles vão testar sobre as funções da maioria das 그런데 só tudo mundo. Mas é bem claro, muito certo. Mas, já tem listo de pensamento, e antes que você fazer os instilos, mas é só agir a ti. Nós somos dois estudantes, nós temos outro tipo de estudantes de uma grande ideia do tempo todo, às vezes, a expressão da sua população. geralmente vocês precisam criar tantas equipes, que todas as condições são, por exemplo, que entregam, e automaticamente vai entrar muito e que ela for atribalda, que é um processo que não usa, porque você vai entender que agora os autores, quando vocês são fazer isso, eles entremendo, vocês precisam estar com seus ensaios, falar que vocês vão ouvir os que eles vão se sofrer, mas eles são exigentes, os nomes que a gente não pode terminar com isto, é o que eles vão falar que eles vão ver com o tempo que a gente faz isso. A última questão é que você quer que isso aprenda, e aí você precisa ahorrar também, por que eles não entendem, meus amigos, mas eles vão se deixar o mesmo aqui e aí eles vai se deixar o mesmo tempo da linha e aí eles vão se deixar o mesmo tempo para ser que eles vão ficar gravando, eles vão se deixar o mesmo tempo, porque não não sei se deixar, mas eles vão ficar assim, então você vai fazer isso aqui, então e foram dediktes em circuncato da curricular aqui. Eu fiz um texto. Como eu sei que eu sou a gente, que eu estou sendo pesada, eu vou começar com essa dúvida. Porque eu sou o cliente, eu estou muito bem, eu estou muito obrigado e eu trabalho. Eu vou estudar o cliente que eu acho. Eu estou aqui, como eu estou aqui, porque eu estou ali. Eu estou aqui, porque ouvir o site, eu sou as pessoas, eu estou aqui, Vamos lá! Você não tem que fazer isso, mas eu sou o cliente, eu estou aqui que irei. Você sabia que eu falei, Eles têm um grupo de pessoas que estão na primeira, seguindo o sujeito de onde está, uma informação de aula, e eles já sabem quais são as regras. Eles sabem que quando eles chegam na nossa aula de aula, eles têm um sujeito na mão, e a mão é boa a todos o dia. A gente tem um momento que é organizado com os primeiros entretelados, a borracha de um local de notícias, porque ele foi educado a fazer isso desde o primeiro ano, quando ele tinha 6, 7 milhões, na aula, e o pessoal de uma receção, e isso foi agora o que ele recebe para ele estar. Obrigado por assistir notar dessa música, o que isso se faz, o que eu quero dizer é que quais isso é o que eu quero dizer. Ainda isto é que eu quero dizer. Vamos lá. Bom, vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. que se ocorre com o seu pseudo-capaciano, e é fundamental, e eu acho que eu vou recolher com o conceito do conceito, e eu acho que eu adorço. Eu acho que eu acabei de comer com o conceito, e eu acho que ele se esqueço, eu acho que é o seu coração. E como se torce, porque o conceito é muito importante, que a minha vida é muito importante, mas o conceito de uma esteja que está acontecendo, que o conceito é muito importante no conceito de forma rudenária. É o fundamental que é, Ficou exempla. É isso aí. É isso aí. Ele só quis dizer o que está fazendo. Você pode dizer, eu vou, você quer dizer que você está fazendo, mas acho que você está fazendo o que está fazendo. Você tem que ter feito no Johnny, estou até o meu filho. Então, é... É... Agora, eu vou dizer que você está fazendo no meio lugar. Eu vou dizer que esse papel é um acúbio... Eu vou dizer que está tudo bem. Eu vou dizer que você está fazendo o momento. Eu vou dizer, você está emeralta a vídeo. é o professor Cavillо, Buenos Aires, Gov. Não, é isso aí. Não tenha que frenhar o SUS. Não é engraçada. Só que, apesar de não manter o SUS bride, antes de fazer uma coisa, não terused, mas... ...is comércio de assessor de que estão. Isso tem que buscar o menos ficarmos até hoje, quem eu não acho maisLLREAS cultures... ...p bedeutet que lá vocês pelmas estão. Mas, claro, não foi de 9% desses profissionais que ele hoje atuou, ele fazia todos os seus cursos, inclusive a lágrima e o que que vai fazer graças a ele, que ele aprendeu no caderno. Na minha faculdade, como eu fiz isso em 2008 ou 2009, eu aprendi a programar um trabalho negro, um trabalho negro, um trabalho negro. E eu tive que programar escrito no caderno, faz como se ele em algum momento testava isso no local. E quando você é professor, você pode ensinar assim, lógico de permissão, algo de ético, pensamento constitucional, recompensado. O problema é uma abstração, você pode fazer tudo isso com sua cadeia. O que a gente faz com ajustar o seu computador e melhor? Acabar assim, com o computador, né? Se não é apostilo, é bem de cabeça, são cursos que estão dentro da agora, que é o que elas estão. E vocês têm aplicativo da doutora, vocês podem baixar a doutora. Não há vocês entre todos os cursos e todos vocês podem baixar, de uma maneira, para que elas usam ainda a princípio de uma língua que dá. Então, isso pode ser uma possibilidade para você. Você pode, por exemplo, tomar limpo. É um trajetório e mostrar algumas ações e algumas etapas que vocês vejam os cursos de estudantes. Qual que é a minha indicação é que você não faça isso sempre? Porque, imagina você em uma aula, essas duas aulas, para esse dia, que eu tenho uma dificuldade da novela. Não há um dia que é filho de uma pessoa. Provavelmente eu vou dormir em uma aula dessa. Ou, qual que é a minha saúde? Eu preciso usar a metodologia ativa. Eu preciso fazer com que minha cidade seja santo do conhecimento. É o que ele, de fato, utiliza a lua para ser o dono dos super conhecimentos secretaristas. Então, eu vou ser um professor que vai me incentivar a desenvolver uma atividade mais sabendo que o conteúdo gabarito não é para esse desafio que ele tem dentro da lua. Então, a gente tem uma história de estudantes de material que a gente disponibiliza para vocês. Há vocês ali relativamente isso. Há sorte de quando a gente vai tentar trabalhar algumas coisas práticas ou algumas questões que são mais... Isso depende muito da lua. Esse desafio que fica muito atento, e a gente pensa em precenturar a estudar. Então, eu imagino que, por exemplo, eu vou ensinar a primeira aula de pensamento computacional, mas o conteúdo. Muitas vezes, eu vou tentar fazer todos os caráteres. Eu tenho mais escolhas aqui. Eu quero, por exemplo, jogar no nosso primeiro curso Changebook Pong. Como é que eu faço? Eu vou me apoiar sempre esse movimento, e tudo isso que eu não me encostei no ar. É uma extremidade. Eu vou me apoiar, claro, tudo que eu falo. Então, como é que eu faço isso? E eles vão estudar e eu vou tentar fazer isso, porque a gente pode dar alguns comuns, comandos que existem, que fazem parte daquele algoritmo, como comandos que fazem parte desse algoritmo. Então, o algoritmo não vai ter uma questão entre aquela sequência, aquela sequência relógica. Eles são interessados no pensamento computacional. Nesse momento, eu acho que é assim, né? Sim, o fenômeno é uma questão técnica do pensamento computacional, mas ele é, logicamente, associado àqueles pilares do pensamento computacional. Mas o que ele precisa ser uma coisa que é prática e dinâmica, que vai fazer uma maneira de entender alguma coisa, que vai fazer um negócio para os outros no jogo, tanto a tal, faz a mesma coisa, e aí ele começa as suas sociais, os conhecimentos com a rede da rede desse público. Então, eu tenho muito muito receio que a gente tem o nosso.org, que não se conecte com o nosso.org, e aí ele não vai conseguir entender o que ajuda a classe aqui. Mas o que eu disse, então, ele vai ser só tipo, nossa, meu pensamento computacional, não tem nada assim que é isso, mas a gente não faz esse fim, mas a gente não vai esse link, pois não é que a gente está fazendo alguma coisa prática. E isso que é mais fácil, né? Acho que não é uma coisa que a gente começa a incorporar o link, que é assim, agora, a gente, a expressão de cursos do tempo, então, enfim, isso faz isso, pelo menos, e que não é só super importante, e isso é só assim, a solução do sistema. Muito bem, também que a gente, 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 a gente vai estar passando o som da culpa, que é um pai no internet. A gente vai ensinar a ser uma câmera, ou uma internet, que provavelmente, vai conseguir usar uma pergunta, é isso aqui. É, a gente sabe, muito bem, em um, a gente precisa ouvir o texto aqui, professora wick, a gente sabe muito como o livro é escrito na busca. A gente entende muito falsos nunca publicam na busca do livro. A gente sabe fazer isso, ou a gente pode usar o canto, algum fato do outro que a gente escreve, ou não, o que faz isso, está a ver, você sabe que tem uma visãoortíssima, chefe de cara e de cara que a gente faz isso de um livro, que a gente sabe como oês post! E não é uma vez que você não entende com o estudante que não usa a gente livros, certo? Mas, em vez de continuar aqui, não é uma página implemente. Muitas das pesquisas que eles ontem é para vocês. São totalmente alinhadas de quem paga em uma página implemente. Então, o que ele quer fazer? Você não quiser fazer uma página implemente, mas eles saem de fazer isso. Eles têm que se esquecer na mão também. Eles sabem que eles sabem fazer isso. E é claro, metálico, que é realmente imediatamente. Ele vai parar automaticamente. Ele não cabe em uma questão de relação. Se você ficar imediatamente, ele é muito incrível, porque sou jovem por último. Porque sou imediatamente. Então, por exemplo, que a escola é imediatamente, ele é incrível, por exemplo, que é que ele tem que falar das sequências. Não é uma longa de sequência. Então, você que é professor, diz que é um problema. Essa questão é uma escola imediatamente. É uma das pessoas que eu faço. A gente precisa entender isso. O que precisa ser a sua possibilidade? É, pessoal. Eu estou ensinando a essa ideia. Então, eu tenho que ser uma ideia que eu já falei de cima da igreja. Então, é realmente que eu tenho a gente pensar que a gente tem essa possibilidade. A gente não é uma escola para a gente também. a gente ainda não atingiu. Eu acho que está muito importante também. Eu estou aqui pensando aqui também. Eu estou aqui pensando aqui também. Eu acho que está bem, que a gente tem que a gente tem que agrega no 06. E eu não disse que se fosse uma doença. Um, um, isso aqui não é uma ideia de informação que você possa pensar em você, mas para você entender que o melhor é que você pode pensar em casa, sei que é que você pode pensar sobre o segundo projeto, ou seja, um projeto que você pode pensar em quando você fica muito bom. Você pode pensar em que você pode pensar em mim ação ou melhor, se afirmar que você não pode pensar em que você deve pensar em você, se afirmar que você não pode pensar em um projeto de equ recesso positivo, a gente que ela também deve estar com o que a gente estrae. A gente já fez a formação com as nossas formatórias que já estão nos projetos da natureza. E a gente vai ter que numa rede muito nova. E a gente vai ter que fazer isso na rede, que a gente vai ter que fazer isso na rede. É uma forma forte da nossa forma tão grande, que a gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que acompanhar isso também. Mas isso sim. É um sistema de realização principal. Mas ela só pensou que ele tinha uns aoativ Kopass que opas eu li quando pelas pessoas que lhe encontram. Mas algumas pessoas que não quito passam, que também podem atrasar por pESS. construções deمoc considering as uma sociedade sobre os homenagens. Como apooid paths ao mesmo tempo, que a estudante de um joí que Jeep leva no sentido mesmo? Por que, hoje, isso é realmente uma academia internacionalmana nessa semana que 500 metros rios, Quando eu falo, a informação estudante nas suas questões e nas suas questões é um técnico. Então, se encarar o universo é uma modalidade dessas questões, dessas questões, e viram-lhe a luz de lugar onde tem a funcionar. Mas, às vezes, a gente está aqui no mundo das ideias falando da primeira semana, tem a formação, o formário, mas aqui é o resultado do resto do mundo que a gente faz aqui, ou de um curso, 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 ou de um curso. Aqui, a gente está falando muito mais aqui, que é um técnico de primeiros, mas há um momento que, depois, a gente se envia a gente lá em porto. Então, é tudo que a gente tem que ver, e aí são resultados, e por isso que a gente não sabe, em uma cidade. Então, às vezes, a gente não é só porque o mundo que a gente faz, é igual que a gente faz assim, mas não se vai ficar no mundo, não sei o que. É só isso que a gente compara, são crenças que a gente não sabe, então. Assim, eu acho que não há. Aí, quando eu vou falar das campanhas, são brilhas ou se querendo, que é um projeto de valor, que é um livro que tá no Acredito, que parece que não conhece nada, que todas elas não é recebidas, e não fosse o jeito. eu Thiago, eu vou passar por isso agora que eu desco meus senhores que você não dá, muito bom, muito bom. Então esseículo aqui, que você vai fazer a primeira vez, né, fromeç militar pelo seu nome deserve de ser pouquinho ofrecer o seu Oh.. O facto de começar a ser uma maneira que você canta женщinar você precisa, que você precisa se criar uma pessoa que você vai lá e eu, e também eu vou passar a primeira vez com você que você precisa fisicamente, mas com a primeira vez que você já existe, eu tenho uma maneira que você faz com a segunda forma que você vai lá. Então, você vai falar que eu não vou me mostrar aqui. a ver e vai vir se ele não vai mudar muito, muito bonita. Mas, vamos olhar o que foi feito com o carbo, gente. A gente ganha os fãs de seus esforços, mas, no carbo, no carbo, no carbo, no dos índios, o que será que foi feito com 3 pessoas, 12 de salões para ter que ir, dar uma horária, a gente não precisa nem fudar, tudo bem, não tem um ave, não tem um ave, mas não tem um ave, não tem um ave, não tem um ave, não tem um ave. e o seus pará no que tem muito passagem, e isso é o seguinte o que eu sou eu, que eu sou eu, eu não estou eu, eu não estou eu, eu estou eu, eu sou eu, mas você vai ver o que é isso? E essas exigências eu, que eu estou aqui no meu direito professor, que eu estou me herando de novo, e eu vou dizer que eu sou eu, eu sou o professor, que eu sou, sabe aquela realidade como poucos, né? E que é o seu estudo, a gente sabe como você, o que eu não sabe como nenhuma diretora, como... elas são um queijo melhor como uma coisa que não se entra em um ambiente. Então, vocês sabem disso. Eu já tenho que pensar em contar as nossas coisas e eu já sei que a gente vai criar essa melhoria, que a gente vai ter uma realidade melhor, dando uma forma de perdi-os, esperando uma forma de ser um triângulo. Aí, a gente tem que me levar as contínuas, Então, vocês vão conseguir fazer uma tarefa técnica, um bom projeto, que é muito objetivo, e que vai ter que fazer uma tarefa para vocês. Então, assim, será que você vai fazer todas essas formas de empregar, um papel normal em toda a semana que vocês funcionam? O que é que vocês têm expediência da formação? O que é que vocês têm que fazer? 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 Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E como vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o curso? É uma coisa que vocês não sejam bem. Não tem que fazer isso aqui. A gente pensa em tudo. É um papel de imagem de ele. Se vocês forem uma contada de ele, e eu vou atuar um momento mais tentado, mas eu vou atuar um momento mais, Muitas vezes, peraí, o mundo que manda a ver da escola é que no momento que tem uma rede de casas legítimas, é que é o professor do Centro Up. Mas que eu não agradeço. A terceira idade pensa no preço. Olha, me lembro de pensar continuando. Eu penso que isso me vai acontecer com o mesmo jeito. Eu sou necessário, eu não pergunto. É, de verdade, que a gente precisa acabar sempre com o seu conhecimento, quando você vai encaminhando as necessidades de vocês, você vai achir o que é tudo lá na vida. É, na consensão de postura, com essas coisas, essas coisas que não estão utilizando postura, mas a gente deve completar postura também. E é que o mundo legal, a gente não vai poder visualizar o seu projeto completo. E, eu tenho claro, isso é muito claro que vocês acham que eu não vou falar que essas atividades que não estão utilizando a rua. Aí, quando você sente que você se sente, A partir do ponto de volta, a 마음속idade, continua a ser um alcançado mais jovem. Por isso, o que é que é que sim, sim, também há tos ouvir o autoridade de inscrição. Quando a gente encontra o importante sete 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 setes sete 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 setes. Um é que podia ser estudo aqui que não há como estudar o gesto de fútbol. Este é o que eles estão confessando que sim. Os estudo que precisam fazer qualquer qualquer coisa. O que você quer lhe? Olá, olha a sua cidade. Nós temos você que fazer uma coisa que conversa sobre ela. Não é assim que é um lugar de momento que nós. Vamos lá em andar de jeito nenhum. Eu acho que a gente parece que é assim. A gente poderia ser depois de falar. Hoje como é que não consegue ser? Para melhorar o futuro que vocêsiram? Muito bem. e talquinha que eu faço, eu vou tentar fazer isso, eu falo aqui que tinha falado, eu estou no pé o projecto que você fez, que isso é um vídeo, ou você falar do vídeo, eu vou ficar falando, eu vou ficar falando, eu não vou, eu vou apelar aqui, eu vou contar aqui, mas isso é um desfileu, porque o projeto é um meio que você falar, e eu vou dizer que ele se é um vídeo, mas o seu objetivo aqui é um vídeo, e esse livro é o vídeo tá vendo aí. Não, isso é assim, uma área que vocês são pessoas que elas conhecem, Eu sou o pessoal das conhecimentos sempre para o documento que vocês escutarem. Também bastante. Um, deixou-me aqui, eu estei mais alguma coisa aqui. Eu não tenho nada de ver. Bom, então eu acho que eu tenho que ver com vocês. Ai, eu passo o dinheiro. Eu vou faltar o meu estilo de novo. O que é que eu quero fazer aqui, só? Eu deixei. O mesmo que eu estei mais. Non, muito. Acabei, eu não envie de vender, não. secure tudo essas insepeções, não. E vocês vão tomar suases. É o resultado por causa para os inscritos das actually da economia. mas o que existe no meu estudo é de teatro, eu estou aqui na essa outra coisa. Eu sei que isso é uma coisa que eu já estou aqui na mesma coisa, mas eu estou aqui na minha bolsa e eu estou aqui na minha bolsa. Eu vou fazer uma bolsa de uma bolsa, mas eu vou fazer uma bolsa de uma bolsa de uma bolsa de um bolsa. Mas, claro, quando eu vou gravar, eu vou gravar esses recursos necessário a gente. Então, eu sou de tipo, também, aqui eu mostrei a gente que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer para as pessoas que não pensaram que não são muito. Mas, eu acho que eles vão fazer as pessoas que eu tenho que fazer uma transformação. Participando a falar aqui, então, das minhas pessoas que são as pessoas que existam. E eu tenho que levar esse tipo de exercício que eu tenho que fazer para a gente. que eu, me apelso, mostrei vocês, como os meus amigos, vocês pegaram? O que é isso aí? Eu digo isso, eu digo esse tipo, é um tipo de construção de uma questão com essa coisa, nossa, eu penso não precisava para trazer. Essa coisa é muito, muito grave, então, não é difícil e esses três dias, hoje você me apelou a geora, porque eu não estou falando isso, não estou falando isso, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso, eu estou falando isso, Maravilha. A gente sabe que a gente fala um pouquinho sobre isso. É importante que a gente fala em que tinha um pouco de cintura lógica. E eu preciso de uma das coisas que eu vou falar aqui dentro da outra. Porque é muito bom em que você vai falar que a gente não sabe o que você vai falar. Acho que é muito bom em que você não fala isso. Más isso, mas eu acho que não está no meio de um pouquinho, você está no meio da coisa. Mas eu não vou dizer que a gente vai falar que a gente tem um pouco de dinheiro, mas eu vou falar que a gente vai falar sobre as coisas. Eu vou falar sobre isso como a gente vai assistir a gente. que o sessão são referentes aqui, também, de... Ok. De novo aqui, gente. Ok. Vamos rover mais pouco a gente, gente. É muito ruim. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Nós temos algumas questões aí no chat e já para a gente colocar para a organização do educação. A gente vê que eles têm um design bem editorial para a organização. De repente a pode ouvir da equipe do controle é pessoal que está Southern California e um contexto de dois formos. Perguntas como o problema da pressão de uma escola é em contato de um ano e ele também acontece dentro do documento de uma escola. Com o documento de uma escola, tanto para o edificio, que é o projeto de universidade, que é o casamento internacional, desculpa. E ele também, como é realmente dentro da escola, em contato de uma escola, só que ele aparece no flamengo. Então, na duas situações, tanto quanto o problema, como é dentro do documento, a gente não utiliza, de qualquer forma, já, para o produto de estudo, de formadores, dos professores que trabalham na educação integral, e já estão com o sistema mental, então, para o sistema mental, para o sistema mental, que trabalham na educação, em todos os professores que trabalham na educação integral, ou em todos os estudos, para o ensino médio, os professores do programa optam bem, vão entrar dentro da formação de ensino fundamental, porque em todo o programa de educação de saúde, nós vamos ter um tempo muito tranquilo, é necessário a presenciar nas escolas que foram indicadas para as instituições normais, escolas que se estruturam, já vai dar esse problema, pensou-se em algumas escolas, pensou-se em todas, como acontece isso no médico, isso está colocado para todos os estudantes, a escola que se interessou, a escola que não tem esse interesse, o médico colocou para a gente, quais seriam essas escolas. Então, são essas duas situações muito importantes de tratado, o médico de ensino médio, nós temos aí o concurso de professores, que estão na aula do programa, professores que voltaram dentro do pensamento computacional do ensino médio, e professores de ensino médio trabalham na educação integral. Então, a gente tem esse nível, é isso aí, muito importante, isso fica claro, é onde que vai ser a sua área de atuação, tá? A grande realidade é o conhecimento computacional do ensino médio, porque o pensamento compromete dentro da pessoa, tem que ter a aula, aconteceu a aula pessoal. Então, os professores não tem um caminhar, ele não vai estar no caminho, mas, por dentro, já tem esse acompanhamento, que a minha alimentação vai muda, já tem toda essa clamação. Contra a aula, as professores também, as pessoas que participaram no passado, já estiveram em todo esse apoio, só que é o que dizer, quando passaram para o ensino, quando passaram 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 o ensino, e quando passaram o ensino, os alunos foram apetidos novamente, então, em todas as regiões de estrada, e, em parte, o ensino na realidade. Para o ensino, os atores estudantes do ensino, fundamental, eles serão apetidos provosamente. Os alunos do ensino médio, poderão se inscrever no meio do outro idioma, além do que está na realidade, e, por isso, o comportamento emocional. Há um outro idioma, ali, o livro está direcionado, para isso, pois, a primeira, a primeira, a segunda e a terceira série de médios. Há um outro pensamento emocional, no meio do outro, e, normalmente, que está só para a primeira série. Ah, mais um estudante da primeira série que já se envolve, o livro do plano inteiro, o que também pode se inscrever no plano, o plano também pode, tá, ele pode escolher outras, ele já aprende vários, também pode se inscrever. Eu acho que é só importante a gente estar aqui, que, na primeira série, a gente tem a oportunidade de aprender contratos a mais, o que tem lá no plano, onde a gente tem o meu pensamento computacional, e, quando vai ter acesso a mais informação, a mais conteúdo, mas, como se fosse, como se fosse, como se fosse aprender de um basquete, por exemplo, de olhos, mas, ao mesmo tempo, mas, como se fosse, como se fosse, como se fosse aprender, mas, como se fosse aprender com o trabalho a fazer uma coisa comprenação. E, num e mais 17 anos, ela é 17 anos, e 8 anos, e, então, eu já tinha mais 18 anos e, conforme a gente, o que tinha 18 anos, era muito mais 11 anos, e eram 17 anos, e eram 17 anos, e não era a gente que me passava aqui as 17 anos, era um dos serviços conservador, na época da noite era uma 19 anos, e eu tinha 20 anos, e na época da noite, com as opções de Java para equipar. A gente também tem uma organização desses cursos. São muitos os nossos gestores, os nossos professores vão passar. Então, a gente escuta bastante eles e a gente reforma todas as tribos para poder fazer com que o nosso estudante aprenda de uma maneira mais... uma maneira de ver, né? Esse combate é o conteúdo sempre importante. Mais alguma dúvida? Eu acho que, sim, a gente está tendo as perguntas ali no chat. A maioria está tendo a revisão da organização, né? As demais a gente vai aqui retomar, né? Mas, na segunda-feira, nós teremos uma outra live. Tudo o que a gente colocou aqui hoje foi baseado naquilo que vocês têm solicitado, né? Das dívidas. A dúvida maior não é o que vai acontecer. Então, é uma pessoa, eu acho, não é... Mas como é que... Não é? 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 O que é isso? Deixa o해, não é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o e aqui nós estamos novos ativos de baixa altura, que são concentrantes em arquitetura de arquitetura de arquitetura de arquitetura, que são as portas de boa assistência, da sua tutoria específica do arquitetura, e as suas empresas escolas, elas são fazendo cada comprometo, e as suas empresas não têm muito assistido que se submetrem, um almoço da arquitetura da fama, que não se abriu, não se abriu, não se abriu, não se abriu, não se abriu. E as pessoas não têm muito suporte, E tem a finalização de nós, que nós temos que contar conto, nós temos que fazer isso, então, é um problema. Por exemplo, a gente que tem uma pergunta e tem de corações que mas tudo isso é o resto do mundo, mas é um modelo que conheceu a gente que era muito liga, eles são utilizados em uma equipe de corações, porque eles gostam disso, pois é um modelo que não está. Então, se sempre faz um destino mesmo, eles têm um esse tipo de carroso muito grande, e eles estão vendidos por eles, que é uma questão que não tem uma corda de corações. Existência e filosófica. Então, você está vestindo uma ilícita de tecnologia, mas você tem que estar em uma direção de uma viação aqui. Mas, a gente vai ter esse problema. E aí, o que você tem que achar, eu estou com a direção de uma ilícita, e é o que você está com a direção de uma ilícita com a direção de uma ilícita. E, então, a gente vai dar uma ilícita a sua ilícita, quando vai ter uma ilícita, e eu acho que você tem que esperar a ele. O que você tem que ver com a direção de uma ilícita de uma ilícita, e eu esteja bem que com um problema, A gente vai lá publicamente falando muito sobre isso, mais aqui não é o pior do seu lugar mais que eu não vou assumir o seu lugar. Mas a mais uma coisa é isso aí. E aí eu falo, gente, que eu acho que é uma coisa mais esquecida, e eu não vou ter uma coisa mais esquecida. E quando eu já for seria uma boa pessoa, eu já coloco a nossa tempo com a minha espécie, que não se pode mais falar com o Jorge, a equipe do mundo, eu não sou a nossa resposta na montanha, que não precisa dar um problema, que é o que faz, que é uma informação bom, se não vai dar uma resposta melhor, eu não vou fazer com vocês, mas, quando for de vocês, que não é existentes, nós vamos aceitar isso, e isso é um bom sol, porque realmente, isso é tudo que é negativo aqui, muito bem pensado, E vocês, a gente se não chamou e não tem essa opção de formas por cima da sua crescita, porque vocês não acham que elas nunca acham que elas são muito dedicadas, são muito dedicadas, muito cansadas. Porque a gente já consegue ver tudo o que tem que ser compreendido. Então, esses problemas são os problemas, suas frias, suas frias. Então, eles vão adaptar o meio de que eles estremiam, e pode estar mecanando e eu espero que vocês, E após o próximo, aproveitando bastante, após o que eu achei com a gente, e nós, os outros, os outros, vocês são tudo o que vocês precisaram, porque a gente vai, porque isso não é certo. Então, eu acho que isso vai ver hoje, mas o que vocês estão? Então, vocês estão aqui, então, eu vou apresentar aqui, então, o resto, porque a gente aqui, vocês vão ficar de cinco, porque os outros que mei forem automaticamente, já estão aqui, já estão aqui, já estão aqui eu incredibly Iики, já estão aqui os meus amigos, mas não é simp kids galera, eu tenho que tentar ir com a gente ver eu seu time, e vocês vão ver, já estão aqui suas decisões, e já estão aqui Your��� os seus advisos estão a tessant teams que deveria ter aqui mais tuas pedido, e que você vai ter uma situação a ver comigo, é porque eu quero que você pense multic動画 música, ou hoje eu recebe esse aqui como uma vítima de seteira, Obrigado. Obrigado. Obrigado.